A gente está aqui fazendo um jeito de como levar seu bebê de um ano. Daí tem aqui, até um ano de idade, tem o dispositivo de rotação que é virado para trás da cadeirinha. As atividades foram realizadas no posto da Polícia Rodoviária Estadual do Rio Pinheiro, em Mariópolis. As crianças de uma escola pública de Pato Branco distribuíram panfletos e deixaram orientações para os motoristas que passavam sobre comportamentos no trânsito. Um convite que a escola, juntamente com a policial Elisângela, que trabalha o ProERD, trouxe as crianças até aqui para hoje viverem um dia de policial. E para também poderem perceber e viver na prática as leis de trânsito. A polícia utiliza crianças para conscientizar as pessoas sobre as leis no trânsito, já que acredita ser um meio mais persuasivo. Trazer um pouco da realidade para os nossos condutores. Trazer as crianças para falarem sobre o transporte de crianças, sobre o uso dos dispositivos de retenção infantil nos veículos. Então, queira ou não queira, toca um pouco mais o condutor quando vem uma criança falar sobre o que tem que ser feito em relação ao transporte. Então, muito bom!